Fala torcedor Alviver de tudo bem? Muitos não esperavam, rival do Palmeiras quer contratar campeão da Libertadores e Verdão toma decisão. O Palmeiras finalmente ouviu o clamor dos seus torcedores e resolveu se movimentar no mercado da bola para reforçar a equipe de Abel Ferreira. Em menos de uma semana a diretoria Alviver de trouxe o volante Richard Rios e também repatriou o atacante Arthur, que veio do Bragantino. Mas, o que muitos não esperavam é que nesta quarta-feira dia 5, uma saída de um campeão da Libertadores virasse assunto no Palmeiras. Isso porque o jornalista Veneca Zagrande trouxe a informação de que o Santos, um dos maiores rivais do Verdão, procurou o staff de Rafael Navarro a respeito de uma transferência para o Peixe ainda nessa janela. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Continuando, o atacante não deverá ser titular na partida pela Libertadores mesmo com um elenco muito desfalcado, o que animou o Santos, mas de acordo com Vene, o Palmeiras disse ao staff do atleta que Abel conta com sua presença para o restante da temporada e que Navarro vai ter oportunidades. Mais uma info do Palmeiras, Navarro, que mesmo com o Alviver de entrando com o time em reserva nesta quarta não será titular, foi procurado recentemente pelo Santos. O contato foi feito com o agente do atacante, mas a diretoria do Palmeiras disse que Navarro está nos planos de Abel, disse Vene. E aí torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Rafael Navarro faria falta, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários pois sua opinião é muito importante, se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.